Olá, meu nome é Maíra Barreto, sou terapeuta capilar aqui no Estúdio Jack Bell e hoje viemos mostrar para vocês o exame de microscopia de luz polarizada que é fundamental para que a gente consiga fazer um diagnóstico personalizado para o nosso paciente. Nós coletamos uma amostra do seu fio de cabelo, levamos para o microscópio de luz polarizada, investigamos como é que se encontram as fases e o ciclo do seu cabelo para dizermos o que pode estar causando essa queda capilar, que pode ser de fundo emocional, biológico ou social. Esses todos são fios em anágena e esse é um fio em catágena, porém todas essas anágenas são anágenas que não estão de qualidade para crescimento capilar, ou seja, nessa paciente todas as anágenas que a gente encontra não são anágenas que servem para que o cabelo continue crescendo. Qualquer dúvida que você tenha em relação a crescimento capilar ou qualquer patologia relacionada a couro cabeludo e haste, convidamos você para vir no Estúdio Jack Bell fazer uma consulta com a nossa psicologista.